Oito pessoas foram conduzidas numa operação policial ocorrida na noite de quarta-feira, dia 24, mas apenas duas permanecem presas na delegacia do 3º Distrito Policial Zona Sul de Terezina por força de mandados de prisão anteriores. A operação foi motivada por um assalto a um posto de combustível. Todos os conduzidos são acusados de fazerem parte de uma quadrilha especialista em roubos de motos em Terezina. A polícia apreendeu três motos e várias peças. As motos roubadas passavam por um transplante onde era trocado principalmente o chassi e depois vendidas por apenas mil reais. O delegado do 3º Distrito Policial, Robert Bezerra, que não quis gravar entrevista e nem permitiu gravação de sua imagem, informou que Rômulo Santana, vulgo Macarrão e João Alves Costa Filho, presos na operação, tinham mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Foram detidos ainda na operação o Ellington Santos e Silva, Valéria dos Santos, Vanessa Dantas Ribeiro, Valne Carvalho Nunes, Marcos Loyola Pereira e Fran Celino Nonato dos Santos. Este rapaz, que foi à delegacia reconhecer a sua moto, é uma vítima do bando. O indivíduo aí veio com a arma apontando para ele e ele nervoso, conseguiu trancar a moto, correu, deixou a moto. E aí o elemento foi e saiu correndo com a moto. Agora ele deve ter ligado direto, né? Deve ter experiência já com roubo de moto. Ah, o teu cunhado levou a chave? Levou a chave, a chave está até ali em casa ainda. Aí ele ligou direto? Ligou direto e foi embora com a moto. Prepare-se para conhecer o paraíso. Atlantic City, o maior e melhor espaço de lazer do Norte e Nordeste. Com duas unidades para oferecer aos seus sócios bem-estar, lazer e qualidade de vida. O Atlantic City mantém-se sempre como espaço moderno de lazer, a melhor infraestrutura e um cenário deslumbrante. Não é à toa que é ganhador de diversas premiações, inclusive do prêmio Marcas Inesquecíveis. Vamos conhecer agora o Atlantic City Social, um paraíso no coração de Teresina. O Atlantic City oferece aos seus sócios o melhor parque aquático, várias piscinas, toboágua, uma área com diversos brinquedos aquáticos de encher os olhos. É um ambiente totalmente familiar, que agrada a jovens, adultos e crianças.